Hoje a gente encerra a visita aos barracões das escolas de samba da Série A do Carnaval Friburguense. E a gente vai ver agora como tem se preparado a Globo de Ouro, a última gremiação a entrar na Avenida no sábado de Carnaval. A Escola Azul Royal e Amarelo Ouro do bairro Vila Amélia, que já foi por 12 vezes campeã do Carnaval Friburguense, vai para a Avenida em busca de mais um título da Série A. Com cerca de 350 componentes, a gremiação conta mais uma vez com a força da comunidade para retratar os ritmos percussivos ancestrais. Neste ano, a Escola de Samba Globo de Ouro tem como enredo batuque. O propósito da gremiação é levar para a Avenida a importância e a energia do toque do tambor através da história. Esse enredo caiu como uma luva por quê? Porque batuque é o som emitido pelo tambor africano que vai fazer uma viagem da África para o Brasil. No Brasil vai se agregar culturas como a capoeira, o maracatu, né, e dentre outras danças. Seguindo, ele vai ser transformado em batuque de escola de samba, em batuque de carnaval. Então eu dividi esse enredo em três tópicos. O primeiro tópico, a África, a origem. O segundo tópico é a questão da cultura, aonde o som entra, o som do batuque entra. E o último tópico é a grande homenagem que a gente vai fazer a essa gremiação tão querida que é o Globo de Ouro. Para o carnavalesco, a festa é também uma forma de manifestação cultural e de liberdade, o que será trazido em alas da escola. Nós vamos colocar essa questão muito visível em alas, tá? E a comissão de frente está sendo feito todo um trabalho sigiloso, que é para expressar exatamente isso, a liberdade de cultura, a liberdade de ir e vir, a liberdade de você mostrar no carnaval todas as outras culturas, informações, enraizar a arte, faz parte do meu trabalho como carnavalesco. Com boa parte da produção adiantada, a direção da escola segue na ansiedade para levar para a avenida um desfile cheio de emoções. A ansiedade é meu, mas a gente já está num cronograma muito bom, a gente já está praticamente quase finalizando tudo. Muita correria, né? Mas é muita adrenalina, porque a gente ama muito essa gremiação, então a gente quer o melhor, a gente está buscando o campeonato. Então, o trabalho é duro, o trabalho é com carinho, o trabalho é na união, é na força. E, acima de tudo, o talento de cada um que vem aqui, tira o seu tempo, sai do trabalho, vem aqui, ajuda a gente um pouco, né? Mas a gente está conseguindo e a gente vai fazer um excelente espetáculo na Avenida Alberto Brown. E para a gremiação, a participação da comunidade é um fator importante para o carnaval da escola. Mesmo alguns não estando aqui porque trabalham, não podem, mas quando sempre tem um tempinho, eles vêm aqui e ajudam a gente, porque a gente sabe do amor que eles têm por aqui. Então, a gente clama e chama, vem mais, se tiver um tempinho, vem. Toda a comunidade da Vila Amélia vai ajudar a gente a finalizar esse carnaval e trazer esse título junto com a gente. Vamos abraçar, a gente está aqui de braços abertos para abraçar vocês e a gente precisa do seu abraço.